Então lá, essa próxima frase eu utilizo da seguinte forma, começando aqui com a pentatônica dominante, eu toco 7, 10, 7, 11, aqui eu faço um padrão de vai e volta, e depois eu vou oitavando, é a mesma ideia. Mais uma vez, essa parte já é um leque bem interessante, você pode juntar aqui com um arpejo de um maior, trabalhar com o arpejo que você já aprendeu, o arpejo dominante também. Então você tem várias alternativas para você criar as suas próprias frases. Então depois que você fez essa ideia, eu escorrego até a 19 e volto aqui na mesma ideia, numa tétrade, onde eu tenho a nota Mi, certo? A nota Sol sustenido e aqui a nota Si. E eu utilizo aqui a nota Ré, sendo a sua sétima menor. Aqui tá rolando também uma quarta, né? Beleza? Quando eu fiz essa ideia... Depois que eu fiz aqui, eu já mando 22, volta 17, 15, 17, 19, e eu faço 22, 24, 22, e assim fazendo a volta, certo? Depois a jogada é a mesma, onde eu mando aqui, seria o 19, 14, 13, certo? Fazendo a vai e volta. E aqui tem o two hands pegando a 21. A mesma sacada na corda número 4. Então desde o início lá, ó. Tranquilo? É bem difícil essa digitação. Então veja agora todo ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri